Olá, turma de oitavo ano, tudo bem? Vamos aí estudar um novo assunto, desta vez, biografia, biografia não ficcional, tá certo? Não ficcional, ou seja, aquela biografia que é resultado de pesquisas, entrevistas, tudo bem? Então, vamos lá. Bom, logo no início, você pode observar aí. Estas imagens, elas estão aí tentando explorar o quê? Qual seria a sua impressão diante dessas imagens? Certo? Então, como você pode observar, temos aí alguém escrevendo sobre algo. Agora, imagine você. Você já teve curiosidade aí, digamos, pegar os fatos mais importantes marcantes de sua vida e colocar de uma maneira, de modo cronológico e expor para alguém? Obviamente, ah, professor, sim, mas a biografia é contar algo sobre alguém. Já sobre mim seria uma autobiografia, uma, perdão, uma autobiografia. Justamente, em algum momento você teve essa curiosidade em pegar alguns fatos mais importantes e tornar público para outras pessoas? Você teve essa curiosidade? Você teve essa curiosidade? Além disso, você já teve curiosidade aí em conhecer algo sobre alguém que você tem uma admiração? um cantor, certo? Ou alguém que esteja aí na vida política, que você tenha interesse em conhecer? Então, se você teve interesse em conhecer e buscou algum gênero que tenha explorado os fatos mais importantes desta personalidade, provavelmente, provavelmente não, com certeza, você vai encontrar, e vai encontrar justamente onde? No gênero biografia, ok? Então, vamos lá. A biografia é um gênero textual em forma de narrativa não ficcional, certo? Justamente, você tem que coletar dados e para coletar dados, você deve utilizar o quê? Através da utilização aí de entrevistas, deve aí buscar documentos que comprovem determinada ação, imagens destas ações ou alguma que retrate, nem que seja um pouco assim superficial do que foi feito. Então, trata-se justamente aí da biografia não ficcional, ok? Que tem como função contar a história da vida de alguém. A própria palavra já explica. Bio vai significar o quê? Vida e grafia você vai escrever ou descrever a vida de alguém, ok? Então, esse gênero é misto de jornalismo, literatura e história. Por que que isso vai acontecer? Olha, justamente, se você vai, se você está querendo aí fazer uma narrativa sobre a vida de alguém e principalmente vai abordar aí os pontos mais importantes, que são marcantes na vida desta pessoa enquanto pessoa pública, obviamente que você vai coletar informações. E para coletar informações você cairá em campo, você vai entrevistar, vai investigar, vai coletar depoimentos. Esses depoimentos poderá ser aí da própria pessoa biografada ou simplesmente das pessoas que conviveram com ela, ok? E por que que a biografia, ela também está aí, ela pode ter aí um misto de literatura e história? Por se tratar de, por se tratar de uma narrativa que é colocada de maneira que vem a causar interesse, que vem aí despertar o interesse, aliás, despertar o interesse do leitor, ok? E despertando o interesse do leitor, você vai colocar uma história, você vai colocá-la de maneira cronológica ou não, tá certo? O que seria essa maneira cronológica? Quando você começa aí a narrativa desde o seu nascimento até o fim dos dias desta pessoa biografada, ok? Então o texto, como foi falado, pode ser iniciado do nascimento do biografado e terminar com a morte. Ou poderá ser narrado de maneira não cronológica, não linear, que seja isso. Você vai aí abordar, poderá ser abordado, aliás, você pode até observar essa característica em algumas biografias, que pode ser abordado aí em alguns temas, como o trabalho, o que essa pessoa fez de marcante, o que ela fez de extraordinário aí enquanto profissional ou enquanto pai ou mãe, certo? Enquanto filho, algo de extraordinário. O que ela fez em que se tornou destaque na política ou em qualquer outro campo, tá certo? Então, não necessariamente uma biografia, ela vai aí tratar tudo o que aconteceu apenas aí do nascimento até o fim dos dias. Não, pode abordar qualquer um desses temas aí, qualquer um desses temas que foi colocado para você, ok? Então aqui, muito importante estar atento aí às características da biografia. É um gênero narrativo, certo? O texto, texto narrado em terceira pessoa. Ah, professor, esse foi em primeira. Em primeira, já sabe que não vai ser possível, porque o texto que está contando a vida de alguém está em primeira pessoa, você está fazendo aí uma autobiografia. Então, quando se trata de biografia, deverá ser em terceira pessoa. Então, a ordem cronológica dos fatos, como você pode observar, não necessariamente pode ser na ordem cronológica. Mas, obviamente, que vai predominar aí entre a grande quantidade de biografias, vai aí predominar a questão da ordem cronológica, ok? Conjunto de informações sobre a vida de alguém. Essa questão aí, você coletar informações, depoimentos, fazer entrevistas, documentos, seja ele escritos ou apenas ilustrações, não, fotografias que vêm aí trazer registros de determinadas ações, poderá ser utilizado. Obviamente, que é muito importante que, durante a produção da biografia, você utilize aí de imagens, até mesmo para auxiliar tudo aquilo que está sendo aí narrado na biografia. Relato de fatos marcantes da vida de alguém. Como foi dito, tem que abordar fatos marcantes. Não pode aí produzir uma biografia em que temos aí fatos que é comum a qualquer outra pessoa. Tem que ser algo, digamos, extraordinário, fora do comum, que tenha chamado a atenção durante a execução de determinada ação. Uso de pronomes pessoais e possessivos. Então, é muito comum a utilização de pronomes pessoais e possessivos. Então, fique atento a isso, você pode até ir sublinhando, caso você se deparar com algum. O uso de marcadores temporais. O que seriam esses marcadores temporais? Essas marcações temporais poderão ser registradas aí por datas. Se não for por datas, vira aí infância, na adolescência, naquela época, naquele período, certo? Então, é muito importante estar atento a isso. E, obviamente, gente, se eu estou fazendo a narrativa de um fato que já aconteceu, ou que aquele fato estava em andamento, ou que teve a sua interrupção, obviamente que você vai ter aí o predomínio de verbos no pretérito. E esse pretérito não, esse pretérito será utilizado aí. Pretérito perfeito e imperfeito. E a questão da verossimilhança dos fatos, ou seja, se é uma biografia não ficcional, obviamente que você deve utilizar dados verossímeis. Ou seja, são dados verdadeiros. Caso contrário, você está um pouquinho complicado se for produzir aí uma biografia se utilizando com base em dados que não são verídicos, ok? Então, turma, é isso. Como vocês puderam observar, esse gênero, biografia é muito interessante. Mas, o que é isso? Fácil, compreensão, é muito perceptível, é marcante as características desse gênero, ok? Então, turma, tchau. Até a próxima aula.